A batida aconteceu por volta do meio-dia e dez e envolveu uma caminhonete L200 com placas de Renascença e uma Silverado com placas de Francisco Beltrão. Com a batida, a L200 acabou caindo em uma vala às margens da rodovia. O condutor e uma passageira tiveram ferimentos e foram encaminhados ao hospital pelo SAMU. Segundo o que foi apurado no local, os dois veículos seguiam o sentido a Campoerê, quando o condutor da L200 fez uma conversão para entrar na comunidade de linha Santa Isabel e foi atingido pela outra caminhonete que seguia logo atrás, na qual ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e fez o registro da ocorrência.